Chegando Tamo chegando Burger King Tem uns gambé ali mano Que merda Não da pra pôr zoom nesse video Quem quer zoom antes? Eu não sei mexer Chegando Chegando Atrasado Mas não gosta Não sabe das suas obrigações E também não tá isso aí Tamo de fora Que maravilha Vai ter que buscar ninguém aqui hoje Tranquilo Break tranquilo hoje Foi bom trabalho pra você Obrigado mano Tô vazando